E duas grandes apreensões de cigarro foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal na região oeste do estado Somando as duas cargas, o valor apreendido é de 4 milhões e 500 mil reais Um dos carregamentos foi apreendido em Francisco Alves, dentro de um bitrem que carregava 500 mil maços de cigarros Três pessoas foram detidas